E aí, quer saber quais são as 10 faculdades de agronomia mais bem ranqueadas no mundo? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre um índice, sobre uma classificação que é feita todo ano, que é a The Best Global Universities for Agricultural Science. E eu vou te falar aqui quais são as 10 mais bem classificadas nesse ranking que levam em consideração a produção científica e a reputação dessas universidades. Então, se você quer saber quais são elas da classificação desse ano, 2018, fica comigo. Ah, e se você quer receber conteúdos como esse, ou sobre o agro de forma geral, tanto a parte técnica, tanto a parte de desenvolvimento pessoal dentro do agro, se inscreva no canal, porque daí toda quarta-feira, né, depois que você se inscrever, clica no sininho ali do lado do inscreva-se, e toda quarta-feira você vai estar recebendo conteúdo sobre o agro aí na sua casa, no seu e-mail. E deixa o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, porque daí eu sei que eu devo trazer mais conteúdo como esse aqui para o canal, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar então. E eu queria te falar, queria te fazer uma pergunta. Você acha que tem alguma brasileira no meio dessas 10 melhores do mundo? Caramba, tem universidade pra caramba. Você acha que tem alguma brasileira, hein? E aí, o que você acha? Bom, fica desse vídeo até o final para você descobrir, tá? Então, vamos começar. A número 1 é a Weiningen University in Research Center, na Holanda. Essa instituição é líder em pesquisas e trabalhos da parte de agronomia, ela é muito fera, ela está sempre no topo do ranking, né? Nos últimos anos ela sempre esteve aí, ou primeiro ou segundo lugar, então ela está sempre lá em cima. É uma universidade muito, muito show. Eu estou mostrando aqui algumas fotos e vale a pena você conhecer mais, tá? Ah, a respeito do ranking e dos sites das universidades, eu vou deixar todos eles com os links deles descritos na descrição do vídeo, tá bom? Então, essa é a número 1. E ela sempre, todo ano, ela acaba brigando muito de perto com a que está no segundo lugar, que muitas vezes acaba passando e sendo a primeira, que é a University of California, a UC Davis, em Davis, na Califórnia. Essa também é top, top, top na área de agronomia, pesquisas avançadíssimas, muito legal. Um campus maravilhoso. Eu conheço pessoas que já estudaram lá e, assim, falam que é um lugar fantástico para desenvolvimento de pesquisas, tá? E altíssima tecnologia. Bom, vamos lá, então. Em terceiro lugar, ficou com a Cornell University, em Itaca, New York. Também uma outra universidade muito bem conceituada. Em quarto lugar, ficou a China Agricultural University, em Pequim, na China. Olha só os chineses aí, a economia crescendo. E ele, e a universidade, a pesquisa também. Ó, cara, se você pegar e jogar qualquer assunto ligado à agricultura, e procurar trabalhos dos últimos três anos aí, num site de busca, com certeza você vai achar trabalhos de pesquisa chineses no meio, porque esses caras estão férios, crescendo cada vez mais rápido na pesquisa sobre agricultura. Bom, em quinto lugar, ficou a University of Massachusetts. Massachusetts, né, em Massachusetts e Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, de novo aí no ranking, na quinta posição, né? Já nos cinco melhores aqui, segundo esse índice, já tem aí três americanas, né? Os caras são muito fera. Bom, na segunda parte da tabela aqui, nós temos as não menos importantes, né? Também para entrar nesse índice tem que ser muito fera, né? Então, a gente começa com o sexto lugar para a Genn University, na Bélgica, né? Então, olha só a Bélgica entrando aí no ranking. Então, e olha só, né? Não é só no futebol que ela ganhou do Brasil, na Copa do Mundo, infelizmente. Mas, enfim, também no ranking ela ficou na frente da universidade brasileira mais bem classificada em todos os rankings aí de universidades de agronomia mundiais, que é o sétimo lugar. Qual que é? Qual a universidade que você acha que é? É ela mesmo, é a ISAUC, a Universidade de São Paulo, né? O campus da ISAUC que trabalha com a parte de agronomia. Então, se você não conhece ainda, se você mora aí próximo de Piracicaba, onde fica essa universidade, eu vou encher a boca para falar dela aqui. É excelente, excelente profissional, excelentes pesquisadores, professores, infraestrutura fantástica. Eu fiz meu mestrado lá, então por isso que eu estou falando isso e sou de Piracicaba também, natural. E posso te falar que é uma universidade fantástica, vale a pena conhecer. Então, olha só a China aparecendo de novo. Em oitavo lugar ficou a Jianjiang University. E em nono lugar ficou a Nanjing Agricultural University. Nanjing ou Nanjing, traduzindo em Agricultural University, né? Ambas da China. Então, olha só, no top 10 aí a China está com três universidades, para vocês verem aí como ela está muito top aí. E daí, em décimo, fica a University of Copenhagen, na Dinamarca. Eu tive o prazer de conhecer, quando vieram visitar aqui o Brasil, alguns pesquisadores que trabalham lá. E olha, eu vou te falar que eles são muito fera. Aí, principalmente, na tratativa também da agricultura sustentável, de práticas mais conservacionistas, eles são muito fera. Então, é isso aí. Essas foram as 10 universidades classificadas de 2018 da Best Global Universities for Agricultural Science. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa nos comentários o que você acha. Se você acha que devia ter mais alguma brasileira aí no meio, deixa nos comentários. Se você gostou, deixa o like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.